Jogo aberto Goiás, oferecimento Link Telecom, 100% Fibra, 100% Goiana, Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância, Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Está começando mais uma edição do nosso Jogo aberto Goiás, o melhor programa de esportes da sua TV. Olha, um domingo quente, um domingo cheio de mudanças em dois grandes times do futebol goiano. O Goiás está sem treinador, o Atlético sem treinador. O Vila Nova entra em campo hoje em casa no Oba para encarar o Pai Sandu e tentar crescer na tabela de classificação da Série B. A gente vai falar bastante aí sobre as quedas do Zanardi e também do Mancini. E a gente vai falar bastante também do Vila Nova e, claro, da Série A que ontem completou a 21ª rodada. Muito boa tarde, Tandara. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, a gente tem de dar os parabéns. A gente tem de comemorar mais um ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Aí você está vendo a Rebeca Andrade, 25 anos de idade, saiu de Guarulhos para o mundo. Essa fotografia é uma das fotografias marcantes desses Jogos Olímpicos. Aí você vê a medalha de prata a Biles e a medalha de bronze a Childs, as duas norte-americanas, reverenciando a Rebeca, que hoje no solo conquistou mais uma medalha de ouro, a sua segunda medalha de ouro olímpica e conquistou a sua sexta medalha, Tandara, se tornando aí na atleta brasileira com o maior número de medalhas na história, se transformando numa das cinco maiores esportistas do Brasil na história. Boa tarde, Théo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Fica aqui os meus parabéns para a Rebeca Andrade. Ela conquistou a sua sexta medalha olímpica e vale ressaltar que a segunda medalha de ouro do Brasil nessas Olimpíadas de 2024 e pela segunda vez é uma mulher que ganha a medalha de ouro. É, e a Rebeca, desde os 11 anos de idade, ela hoje tem 25, ou seja, há 14 anos, é atleta do Flamengo. Ela saiu de Guarulhos, depois foi para Curitiba, ficou um pouco espaço e aí foi contratada pelo Flamengo, onde realmente desenvolveu a sua carreira. E ela chega a seis medalhas olímpicas em três Olimpíadas. Rio, Japão e agora Paris. Parabéns, Rebeca, mas o nosso futebol Tandara quente nesse final de semana. É, o fim de semana foi quente principalmente para o Atlético e também para o Goiás. As duas equipes acabaram demitindo os seus respectivos técnicos e vamos falar então do Goiás, que jogou ontem, perdeu para o Novo Horizontino por 2x1 e logo após a partida o Zanardi foi demitido. Vamos acompanhar então como é que foi essa partida. O Goiás precisava muito vencer para amenizar a crise, mas levou um duro golpe logo aos dois minutos. Rodolfo recebeu dentro da área e meteu o pé. 1x0 o Novo Horizontino. Rodolfo foi lançado na área. No domínio, acabou possibilitando o corte do zagueiro esmeraldino. E o atacante continuou dando trabalho para a defesa do Goiás. Nesse lance, ele bateu cruzado com perigo e Tadeu defendeu com a ponta dos dedos. O Novo Horizontino dominava o jogo e depois desse escanteio marcou o segundo. Neto Pessoa escorou para a cabeçada certeira de Luizão. 2x0 o Tigre. O time paulista seguiu pressionando até que o Goiás resolveu acordar no jogo. Hildo arrancou do meio campo, se livrou da falta de Eduardo e tocou para o colombiano Ângelo Rodrigues, que driblou o goleiro e diminuiu no placar. A partir daí, o Novo Horizontino administrou a partida e saiu de campo com a nona vitória na Série B, encostando no líder Santos, que tem 34 pontos. Goiás estacionou nos 25 e continua no meio da tabela. O técnico Márcio Zanardi foi demitido depois da partida. Mais uma derrota do Goiás e com relação a isso, o Goiás, além de alimentar um adversário na briga para subir para a Série A, fica estacionado na tabela. Há muito tempo, o trabalho do Márcio Zanardi, ele não dá resultado. Pelo contrário, o Goiás está estacionado, o Goiás não mostra um bom futebol, o Goiás não consegue bons resultados. E por isso, ele acabou sendo demitido. A gente vai ver agora o que falou o diretor de futebol, que veio do São Bernardo junto com o Zanardi, o Lucas Andrino. Uma noite triste hoje para mim, acho que para todos os atletas que aqui estão e para a torcida. Sou um profissional que zelo muito pela sequência do trabalho. Sou um cara que zelo pela permanência de bons profissionais dentro de um clube dessa grandeza. Mas nessa noite eu comunico o desligamento da comissão técnica. Agradeço, e já tive a oportunidade internamente aqui no vestiário de conversar com toda a comissão. Agradeço muito os trabalhos, em nome do Goiás agradeço muito os trabalhos prestados pela comissão técnica, pelo treinador Márcio Zanardi, pelos auxiliares Márcio Grigio, Bebeto e pelo preparador físico Samir. Pessoas muito qualificadas e que tenho certeza que darão sequência na carreira deles. Bons profissionais como são, não terão problemas em se recolocar no mercado. Então hoje eu comunico o desligamento da comissão técnica como um todo. A expectativa da diretoria que já tenha uma nova comissão técnica já para essa partida da Copa do Brasil na próxima quinta? A ideia é que sim, é óbvio que os trabalhos partem agora desse momento, o momento que a gente comunica, o desligamento da comissão técnica. Então os dias a partir de hoje temos que trabalhar muito para buscar um nome que se adapte, um nome que tenha perfil do nosso elenco, um nome de comissão técnica que atenda o nosso principal objetivo, que é a busca pelo acesso. Bom, ele falou aí que trata-se de uma comissão técnica qualificada, eu não duvido disso. Só que essa qualificação não foi mostrada no trabalho na equipe do Goiás. Até que o trabalho começou bem, o Goiás em um certo momento com a chegada do Zanardi, mostrou um bom futebol, mas aí depois outras contratações foram feitas, alguns jogadores que estavam fora de forma, teoricamente entraram em forma e o time desandou. O Goiás tinha uma boa defesa, o Goiás tinha um ataque rápido e acabou perdendo isso nos últimos jogos. E o condicionamento físico também eu coloco em dúvida aqui, porque o Goiás era um time cansado a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo e a gente viu isso refletir em resultados dentro de campo. Não deu certo. Agora, não vai ser só a saída do Zanardi e a chegada de um novo treinador que vai resolver a situação do Goiás. Vai resolver a situação se vierem, de repente, 3, 4 jogadores para serem titulares desse time. Porque o time montado pelo Andrino e pelo Zanardi é um time cansado, é um time que a gente tem muitas dúvidas com relação à parte técnica, é um time limitado tecnicamente. Bom, fim de ciclo para o Márcio Zanardi. Vamos dar uma olhada então nos números do treinador à frente do Goiás Sport Club. Foram 21 jogos com 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 26 gols sofridos, 22 gols, ou melhor, 26 gols marcados, 22 gols sofridos, ou seja, um saldo aí de mais 4, com 44,4% de aproveitamento. Esses são os números do Zanardi nessa passagem dele pelo Goiás. Em certo momento, o Goiás era o time com a melhor defesa. E a gente vê que com o passar do tempo, isso também acabou ficando pelo caminho. Vamos dar uma olhadinha na classificação, porque o torcedor agora se pergunta. E aí, vai trocar de técnico? Será que ainda dá tempo para o Goiás se recuperar e buscar a classificação? A gente vê que o Goiás está lá embaixo, o décimo colocado com 25 pontos. Para ele chegar na quarta colocação, não está tão complicado assim, porque a gente está vendo, tirando talvez o Santos, a gente vê um equilíbrio muito grande nessa Série B. Mas lembrando que ainda tem jogos para acontecerem nesse início de semana. Mas se o Goiás conseguir 3 pontos, de repente, ele vai para 28. Torcendo aí para resultados não bons de Mirassol, do Operário, do Vila Nova, do próprio Ceará, a Ponte Preta, dá para dar um salto. Com 3 vitórias, eu diria que o Goiás dá para dar um salto. Ainda dá tempo de recuperar. Eu só tenho dúvidas se com esse elenco. Você vê Novo Horizontino, América e o Sport seriam os times classificados, neste momento, os 4 primeiros colocados. E a gente olha lá embaixo, Chapecoense, que já já a gente vai falar o porquê Tandara está na 17ª colocação, entrando na zona de rebaixamento. Exatamente, né? Completando ali a zona de rebaixamento, o Brusque, na 18ª colocação, também com 19 pontos. Ituano é o vice-lanterna com 13, Guarani é o lanterna com 11. Destaque aqui para o Paissandu, que é o 15º com 23 e hoje enfrenta o Vila Nova no UBA. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre esse jogo do Vila Nova contra o Paissandu. E a gente vai falar já já sobre o Atlético, que perdeu mais uma no sábado, agora para o líder Botafogo, que também está em busca de um treinador. Apesar que o novo treinador, a qualquer momento, vai ser anunciado, o Humberto Luzer. A gente vai falar isso já já, mas antes de ir para o intervalo comercial, eu faço um convite para você. Nesta quinta-feira, já foi anunciado, chega a informação aqui, que o Luzer já foi anunciado como treinador do Atlético. Já já a gente conta essa história para você. Bom, e eu faço um convite para você, nesta quinta-feira, a partir de 10 e 15 da noite, a gente tem o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Na apresentação do Paulo Carneiro, com a tradição do Grupo Bandeirantes com os debates. Debate que vai ser transmitido aqui na TV Sucesso, também na Sucesso FM, na Bandeirantes FM e na Band News FM. Então é quinta-feira, 10 e 15 da noite, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, aqui na TV Sucesso. Segura aí, que já já a gente fala sobre a saída do Mancini e a chegada do Humberto Luzer na equipe do Atlético.